Isto devido ao facto de Wright ser agora um cidadão português. Candida Almeida diz que é preciso intervir no sentido de garantir equilíbrio entre os direitos dos arguidos e os direitos das vítimas. Numa conferência sobre corrupção na Universidade do Algarve, a diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal lamentou aquilo que chama abusos do direito que estão a dar espaço para o crime organizado. Este recurso sobre recursos, admissibilidade de recursos e mais recursos, a prisão preventiva consideraste desde o dia em que ele é preso porque há suspeita de ter cometido um crime, até ao trânsito em julgado no Tribunal Constitucional. Tudo isso em Portugal é considerado prisão preventiva, ao contrário dos outros países. E, portanto, deveria haver alterações cirúrgicas na adaptação à vida moderna, ao crime organizado, que é cada vez mais evidente e realmente toma mais conta do poder de decisão. Não estou a falar de nenhum poder em concreto. Poder de decisão. E, portanto, o crime organizado vai invadindo, vai tomando conta desse poder. E, portanto, se não há a possibilidade de terminar com esses direitos infindáveis do arguido, é o abuso que é imposto é que torna o excesso de garantismo.